Alô a todos, estamos chegando no final do ano. Acho que temos muito a mostrar nesse 2019 na área da política externa. Antes de mais nada, nós conseguimos, eu acredito, colocar a política externa, colocar o Itamaraty dentro do projeto de Brasil trazido pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso era a nossa principal missão, fazer da política externa uma parte desse projeto. Conseguimos, eu acho que, mostrar muitos resultados na área econômica, na área comercial, aí fechando grandes acordos, na área da promoção da democracia, trabalhando incansavelmente pela democracia na América do Sul. Queremos que o Brasil seja parte de uma região inteiramente livre e democrática e defendendo ao redor do mundo os valores dos brasileiros. Falamos muito disso, de ser uma chancelaria, um Ministério das Relações Exteriores do Brasil, dos brasileiros, do povo brasileiro. Então, fazemos isso procurando esses interesses econômicos, mas também defendendo os valores da nossa nação, defendendo a própria possibilidade de ser uma nação, aí contra certas tendências de que o mundo não tem mais nação, que tudo é um grande amálgama. Nós colocamos muito claramente os nossos valores, as nossas posições, na defesa da família, na defesa da vida, nos fóruns internacionais, na defesa da liberdade religiosa, na defesa da liberdade de expressão, dos direitos humanos, dos direitos humanos tais como consagrados na Carta, na declaração universal dos direitos humanos, que aliás tem, por exemplo, a família como um dos seus direitos a serem protegidos. Enfim, procuramos fazer uma política externa, ter um Itamaraty aberto para a sociedade brasileira, fazendo aquilo que os brasileiros querem, e sendo parte de um projeto de país, de um projeto que está produzindo resultados extraordinários para o povo brasileiro, em termos de crescimento econômico, em termos de um novo orgulho nacional. Então, acho que temos o momento interessante de dizer Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Vamos manter essas mesmas prioridades e esse mesmo dinamismo em favor do povo brasileiro no ano que vem. Obrigado.